Música Liru-se entrevista comando de investigação criminal município Ainaro, sargento-cefe-polícia Arminio do Rosário Araújo Atatém? A foi em JDSC cumpriu o racito nulo o rei sem rua e a sala de detenção comando PENTEL município Ainaro. Transporta queres para Tribunal Xuai e rodituir primeiro interrogatório. No Tribunal Distrital Xuai aplica medidas de equação prisão preventiva, barriguido ou inicial JDSC. Música 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 Música